No programa teremos a apresentação do coral da escola Inácio Schaubauer de Rio Negro cantando junto com o coral da escola Maria Paula Férez da cidade de Mafra. O coral Paula Férez pertence à escola de educação básica professora Maria Paula Férez de Mafra e iniciou suas atividades no dia 24 de abril de 1999. Possui, portanto, seis anos de existência. Conta atualmente com 30 componentes entre alunos do ensino fundamental e médio. Seu objetivo principal é contribuir, através do canto, para o desenvolvimento dos conhecimentos científicos e artísticos do aluno no processo de ensino e aprendizagem. Este coral está sob a coordenação do professor Reginaldo Rodrigues da Luz. E tem os músicos, professor Reginaldo ao violão, Douglas ao teclado, Cassiano na sanfona, Ingrid no triângulo. O coral Inácio Schaubauer iniciou suas atividades no dia 17 de março de 2005. Possui, portanto, quatro meses de formação. Conta com 30 integrantes, os quais são alunos do ensino fundamental, quinta e oitava séries, da escola estadual Inácio Schaubauer, em Rio Negro. Seu objetivo principal é contribuir também, através do canto, para o desenvolvimento dos conhecimentos científicos e artísticos do aluno no processo ensino-aprendizagem. Sob a coordenação do professor Reginaldo Rodrigues da Luz, professor pedagogo da escola, tem como músicos o Eduardo, no violão, e o William, no pandeiro. Esses dois corais representam grandes redutos da imigração bucovina, tanto em Rio Negro, quanto em Mafra. O coral Inácio Schaubauer, juntamente com o grupo de canto de adultos da Matriz São José, cantarão a missa em ação de graças pela comunidade bucovina, no dia 17, domingo agora, às 8h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro. Então, o coral Inácio Schaubauer, da escola Inácio Schaubauer, juntamente com o grupo de canto de adultos da Matriz São José, estarão, então, cantando a missa em ação de graças pela comunidade bucovina, no domingo, no dia 17, para o que todos estão convidados. Os corais Paula Férez e Inácio Schaubauer apresentarão esta peça de hoje, no Seminário de Educação, no dia 21 de julho, às 19h, no Salão do FUCS. Então, com a agenda lotada, os dois corais, o coral Inácio Schaubauer e o coral Paula Férez, nesta noite de corais. Obrigado. 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 Tchau. Tchau. Eles falam demais, né? Não, mas é só eu que falo demais. Mas não vou falar demais hoje porque nós queria que todos vocês cantassem com a gente umas músicas assim de festa junina. Porque nós estamos na época da festa junina, né? Então nós temos que cantar as músicas de festa junina, não é? E vão cantar, pessoal? Então? Eles não querem cantar. Vamos ou não vamos? Vamos! E vocês vão ajudar, tá bom? Nós vamos começar assim, quer ver? Viva! Cadê o santo? Tem três santos lá atrás. É pra ser o santo, o santo, o santo, o santo, o santo Pedro, digamos assim, o santo Antônio e o santo João. Então vamos começar assim. Viva santo Antônio! Viva! Viva santo Pedro! Viva! Viva São Paulo! Viva! Viva Santa Catarina! Viva! Viva o Paraná! Viva! Então nós vamos começar assim. Vai lá. Vamos se mexer. Cadê os vestidos? Isso. É, com essa branca, meus amores. Legal, né? Vamos na palminha lá. Vamos lá. Bem pertinho. É isso aí. Tá bonito. Tá bonito. Isso, ó. Tá legal. Mas nós não vamos cantar essa não, né? Essa nós não sabemos cantar. Essa nós não sabemos, né? Vamos deixar tocar. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora pode cantar. Carvalho. É isso aí. Bora. Bora. Vinha de... Festa a todo mundo. Se o meu parceiro não chegar, eu juro, eu rezo pra quem? Linar, é isso aí. E agora? Agora nós vamos fazer assim, ó. Em toda festa de São João, tem o que? Vamos lá, vamos nesse country agora. Toda festa de São João, bem bonito. Vamos lá, vamos dançar. Cadê a palma? Toda festa de São João, tem o que? Toda festa de São João, tem o que? Está, não? A gente não tem a minha mulher, foi perdoça a solteira da senhora. Tá certo? Anarie, anarie, tem a reação que é quanto lado do surinho com você. Anarie, anarie, senhora, tome cuidado que não vai. Vamos lá, anarie, vocês. Anarie. Anarie, anarie, quanto lado do surinho com você. Anarie, 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 senhora, tome cuidado que seu pai não pode ver. É isso aí. Tem que tomar cuidado, né? Agora vai ser assim. Tem, tem, pipoca tem. É verdade ou não é? É ou não é? É. Tá puxado na voz. Tem, tem, pipoca tem. Tem, pipoca tem. Tem, animação. Repete o rec, passa aqui na pinhão. É noite de São João. Tem, tem, pipoca tem. Tem, animação. Repete o rec, passa aqui na pinhão. É noite de São João. E a fogueira? A fogueira tá queimando. Vamos o quê? Quando a sanfona Cada um Quando Cada um Isso aí, vamos lá Vamos descansar um pouco a voz agora Agora aqui é com o sanfoneiro aqui Agora é com ele Assim Viva Santo Antônio Viva São João Viva São Pedro Viva os corais Que estão aqui Com palmas Com palmas Viva os chaves e chateados Segura as portas Meu coração Com palmas Com palmas Ninguém matava Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras Na trincheira da alegria O que explodira Era o amor Na trincheira da alegria O que explodira Era o amor Mais uma vez Na trincheira da alegria O que explodira O que explodira Era o amor Na trincheira da alegria O que explodira Era o amor E vai pra lá E vem pra cá Vem devagarinho Só um pouquinho pra lá Depois pra lá E vai pra lá E vem pra cá São todos os meus amores Quando a trincheira da alegria O que explodira E vai pra lá E vem pra cá Os cantores Meu amor Quero encontrar E vai pra lá E vem pra cá Mas os parceiros Só uma trincheira E vai pra lá E vem pra cá Os cantores Meu amor Quero encontrar Na trincheira da alegria Na trincheira da alegria Cuidado para não se queimar Olha que a ponteira já queimou o meu amor Pula a ponteira era-ra Todos Pula a ponteira era-ra Cuidado Cuidado para não se queimar Olha que a ponteira já queimou o meu amor Pronto além do caminho vai cair na caroa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João E a fogueira? A fogueira tá queimando em homenagem a São João Nossa Agora, agora que eu quero ver Eu quero ver Douglas, teu teclado Eduardo, alunos da escola do violão Aleluia Vê agora, é com você Quero ver, eu quero ver a turma toda pular Quero ver, tu era levantar É a família que está onde chegou a ganhar Quero ver, tu era levantar Seu poder, seu fórum e a tramó de animais Quero ver, tu era levantar A bandeira é de um chacalão, já não pode orretar Quero ver, tu era levantar Tem o quê? Vê que calca, tem uma troca a milho, peixe o dedão Bota fogo, não pudeira, mas não pode orretar Seu poder, seu fórum e a tramó de animais Seu poder, seu fórum e o delegado, uma lixa Eu quero ver, eu quero ver a turma toda pular Quero ver, tu era levantar Tem o quê? Quero ver. Samponeiro. O carro. Tu era levantar, o caponeiro puxa a dama, só não pode apertar, quero ver, tu era levantar, 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 tu era levantar. Vai, sanfonelo, isso. Legal. Eu quero ver. Quero ver. Poeira levanta, o trabalho que a cama só não pode entrar Quero ver, quero ver, poeira levanta Poeira, poeira levanta Poeira, poeira levanta Poeira, eu quero ver Poeira levanta, eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Tá pessoal, ainda tem mais festas de linda pra vocês Curtir, um abraço, uma boa noite pra vocês, tá bom? A gente vai continuar assistindo Obrigado